Criar novas oportunidades e ter atenção aos gastos para retomar o crescimento. Foi o que disse o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, durante o lançamento de um livro da Secretaria do Tesouro Nacional sobre qualidade e eficiência do gasto público. A nossa estratégia fiscal é muito amarrada com a questão da dinâmica da dívida. A gente não deve se iludir em relação a isso. Por isso também é muito importante a gente trabalhar em relação a coisas que, como eu falei, criam oportunidades de crescimento. Não adianta achar que esse crescimento vai vir só o governo voltando a gastar mais. Não é assim. A gente vai precisar de mudanças estruturais em alguns setores. Eu acho que isso tem que ser bem discutido para a gente ter essa perspectiva de crescimento. E também nós vamos ter contínua atenção aos gastos, inclusive aos gastos, vamos dizer assim, obrigatórios, para não gerar novos, etc. Então essa é uma agenda, uma agenda relativamente ampla, mas que o Brasil está maduro para lidar com ela.